carai, entendi mano, essa daí é a massagem tântrica? essa é a massagem tântrica, eu trabalho com 3 massagens, trabalho com a massagem sensual, qual que é a diferença, você que tá aí, tem vontade de fazer uma massagem e vai e acontece, a massagem sensual somente, ela não tem toque íntimo na parte genital, é somente a massagem por todo o seu corpo, explorando, fazendo você sentir o máximo de sensações possível durante a massagem, simultaneamente, e não tem toque na genital, já a massagem tântrica tem, porque são toques sensitivos, toques intensos com a palma da mão, e no final da massagem, finaliza a massagem na parte genital, então é literalmente uma massagem ali nos lábios, no clitóris e tudo mais, e aí a esse ponto que estimula o clitóris, a mulher pode ter orgasmo múltiplos, por minutos, por horas, e até mesmo o tal do script. Quanto tempo que dura essa massagem? A massagem sensual, 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, já a massagem tântrica, no mínimo, uma hora e meia. Caralho, então tem que ser caro, né? Tem que ser caro. A faixa etária de valores, assim, varia muito de lugar pra lugar, tem lugares que é 250, tem lugares que você chega a 550, então varia muito a cada sessão. E... Cara... Pode ficar... Eu queria... Não, porque, porra, eu tenho que aprender a fazer umas massagens dessas, o pessoal não viu como é que ficava a situação da cama ali. E aí, mano, e... Cara, é o que eu falo pra todo o cara, assim, é... O que você acabou de falar é que muitos homens me pedem, cara, eu preciso aprender. E aprende, velho, porque isso não só abre portas, mas é como conhecimento pessoal. Ou abre pernas. Entendeu? Então, cara, acho que todo homem deveria fazer, porque eu não faço nada de mais do que realmente toda mulher deveria receber e todo homem deveria aprender a fazer. Caraca, mano... E aí, mano, 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 e